Bom, vídeo de agradecimento a todos os inscritos do canal Viseu Portugal. Graças a Deus, o canal vem crescendo cada vez mais. O canal Viseu Portugal tem se tornado uma referência e o principal de tudo isso. As pessoas têm entendido que, de fato, eu, Rodolfo, tenho o real interesse em falar a verdade sobre o processo de imigração. Falar quais são os desafios, quais são as dificuldades, a nível de como você se sente. Tem muito cunho motivacional e emocional dentro desse conteúdo. Apesar de fazer vários conteúdos técnicos falando de Portugal, falando sobre novas leis, postagens, eu gosto muito de falar daquilo que a gente sente, seja fisicamente, seja psicologicamente, porque o processo de imigração não é um processo fácil, tá? Então, nesse momento, deixa eu virar a câmera aqui. Nós temos 3.018 inscritos, tá? Na data de hoje, olha ali, ó. Dia 30 do 5 de 2023. Olha a paisagem que a gente tem aqui da janela, que eu sempre gosto de mostrar. Calma, eu sei que você está assistindo um vídeo do canal Viseu Portugal. Eu só tenho um recado rápido para dar para você. Eu estou disponível para ser o seu editor de vídeos. Na verdade, eu gosto de me posicionar como criativo digital. A pessoa que vai conversar com você, entender sobre o seu negócio, para que a gente possa crescer cada vez mais. Seja no YouTube, no Instagram ou no TikTok. Com isso, eu consigo criar juntamente com você, entender cada vez mais e desenvolver uma estratégia digital para que você apresente o seu produto, a sua ideia, o seu serviço para mais pessoas. Para isso, no link da descrição desse vídeo, tem o meu WhatsApp. Me manda mensagem, que com certeza vai ser muito legal ter você como cliente, tá bom? Então, grande abraço. Volta para o vídeo. 3, 2, 1... Vai lá. Até já. Isso. Então, é isso, gente. Só quero agradecer, tá bom? Estou muito feliz com o resultado que a gente vem colhendo. A galera tem interagido, a galera tem deixado o like. Mas o que eu quero pedir? Interajam mais, gente. É importante. É muito importante. Quando você deixa o seu like. Quando você faz um comentário. Quando você compartilha o vídeo. Por quê? Porque a gente tem 3.018 inscritos. E vale a pena você interagir. Porque a sua dúvida, o seu like, o seu compartilhamento, ele faz muita diferença para outras pessoas. Quando eu comecei o canal, eram só amigos que iam se inscrevendo. Eu pedi a ajuda dos amigos. Eles, ó, se inscreve aí, me ajuda. Só que agora a gente já está num patamar que, assim, ó. Dois anos depois, graças a Deus, eu tenho feito muitos conteúdos. Eu tenho tido tempo. Eu tenho dedicado atenção a isso. A gente já conseguiu monetizar o canal. Aí, além disso, eu escrevi um e-book totalmente gratuito. Eu tenho WhatsApp. Eu faço os vídeos e eu tenho um grupo de doação. Então, assim, ó. O máximo que eu posso fazer, eu realmente faço. Eu dedico tempo. Eu dedico horas ao canal Viseu Portugal. E o que eu quero? Que isso cresça cada vez mais. O apoio que eu não tive há seis anos atrás, quando eu cheguei, eu quero ser pra você. Não importa de qual nacionalidade você é. Não importa de qual lugar do mundo você venha. Se você precisar de um apoio, se você tiver dúvidas, cara, me chama no WhatsApp. Eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho. Porque eu tenho as coisas que eu tenho que fazer aqui também. Eu tenho a minha vida. Mas sempre que dá, eu pego o celular e respondo o WhatsApp. Então, pra isso, eu quero pedir muito. Interajam com os vídeos do canal Viseu Portugal. É a forma que você fala pro YouTube. Ó, esse conteúdo é bom. É legal. Me ajudou. E bora compartilhar isso com outras pessoas, tá? Olha que legal. Já pensou se fossem 3.018 inscritos com 3.018 comentários com 3.018 likes? Isso seria incrível. E se cada um de vocês tirasse uma dúvida, deixa lá na descrição do vídeo, nos comentários, uma dúvida. Por quê? Porque são 3.018 temas de vídeo. A sua dúvida, ela com certeza é dúvida de outras pessoas. E em cima disso, eu faço um vídeo e a gente continua. Continua o quê? Propagando a corrente do bem. Outro dia, uma pessoa que tá inscrita no canal, mandou mensagem pra mim assim. Rodolfo, por que que você ajuda tanta gente? E aí a minha devolução pra ele foi, por que que eu não ajudaria tanta gente? Né? Normalmente as pessoas, ah, eu faço por conta disso, daquilo. Cara, eu gosto de ajudar. Isso tá no meu coração. Isso tá no meu DNA. Eu acho que Deus, quando me colocou na Terra, ele falou, meu, vai lá, velho. Vai compartilhar, vai ajudar. Vai levar uma mensagem de motivação pra galera. De alegria, de felicidade. É claro, a gente tem diversos momentos aqui, né? Dias de frio, saudade da família, acidente de trabalho, é o carro que quebra, é ser demitido. E eu faço questão de compartilhar. Porque eu acho que assim, ó, toda verdade traz um aprendizado. Quando eu conto pra você o meu momento difícil, se acontecer contigo, você já tem uma referência. Ah, já aconteceu com o Rodolfo. Ó, já quebrou o carro do Rodolfo. Ó, ele foi demitido. Ó, ele passou por um acidente de trabalho. Ó, ele foi abandonado no aeroporto. E aí fica mais fácil. Você vai encontrando atalhos pra que você sofra menos e você minimiza o seu risco. Tá? Então eu realmente, de coração puro, de verdade, eu gosto de ajudar. Eu quero ajudar. O canal é pra isso. Mas eu quero muito que vocês me ajudem a crescer mais. A gente pode chegar mais longe. A gente consegue ajudar mais pessoas. E pra isso eu preciso de você. De repente você tá aí no Brasil, você tem alguma ideia? Manda pra mim. Ô, Rodolfo, e se você fizesse tal coisa? Rodolfo, e se você fizesse isso? Se você fizesse aquilo? É sempre importante quando a gente compartilha, a gente cresce. Agora, quando você tem alguma dúvida, você guarda pra você? Às vezes você não consegue a resposta. E aí aquilo fica travado dentro de você e você não consegue. Nem tirar a sua dúvida, nem ajudar as pessoas que estão do lado. Tá bom? Então, tô vindo aqui agradecer de coração. Muito obrigado por acompanharem o canal. E pedir, por favor, interajam com os vídeos do canal Viseu Portugal. Eu prometo pra vocês que eu continuo firme e forte. Gravando vídeo, fazendo vídeos curtos, respondendo WhatsApp, melhorando. E é isso. Vambora. A gente tem muito pra fazer. Por nós e por outras pessoas. A todo momento tem gente precisando de ajuda. Então, que tal se a gente der um ouvido quando as pessoas quiserem desabafar? Que tal se a gente der um nome pra amigo quando as pessoas estiverem tristes? Que tal se a gente der umas pancadas de motivação pra quem realmente tá precisando? E que tal se o canal Viseu Portugal for referência pra todos os imigrantes que querem vir morar em Portugal? É isso que eu quero, tá? É assim que eu me posiciono. E eu vou terminar o vídeo falando a frase que eu sempre falo. Morar em Portugal não é fácil. Morar em Portugal não é simples. Mas morar em Portugal é possível. E se é possível, bora realizar. Tá bom? Grande abraço. Tamo junto. Espero você. Deixa o like. Deixa o seu comentário. Compartilha. Bora fazer crescer mais esse canal. E assim, chegou por aqui, em qualquer lugar de Portugal ou em Viseu? Cara, vem fazer parte disso. Vamos ajudar outras pessoas. Vamos trocar ideias. Vamos compartilhar pensamentos. É assim que a gente propaga a corrente do bem. Tá bom? Abraço. Tamo junto. Tchau.